Aplausos Agora eu vou falar com o Michael, 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 Michael. Michael, vamos aqui às a contas que faz skimming e até mais pra lá. Claro! Faço skimming mais ou menos há 10 anos, 10 anos e meio. Satisfar. Só ouvindo a... Este tempo teve uma mãe grande, faz. Apesar de dar uma cena. E... Apesar de estar aqui para a frente, o skimming vai melhorar de nome. Vai partir aí. Surf Body vai partir estudo.